A economia brasileira cresce 1,5% em julho, é o melhor resultado em seis anos. E veja também abertas inscrições para 200 mil vagas em cursos para profissionais de segurança pública. E mais de 900 mil alunos de todo o país participam amanhã da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Na série especial sobre o Super Simples, você vai ver que as micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais no Brasil. Programa de aquisição de alimentos terá modalidade exclusiva para a compra de produtos orgânicos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Polícia e comunidade juntas na prevenção de crimes. Essa é a principal estratégia do policiamento comunitário na promoção da segurança pública. A repórter Carolina Rocha acompanhou em Brasília um dia de capacitação desses agentes de segurança pública. Neste curso em Brasília, promovido pelo Ministério da Justiça, profissionais das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal vão ser capacitados para agir em parceria com a população. Um dos alunos é o Tenente Araújo, que está há seis anos na Polícia Militar e hoje coordena o Policiamento Comunitário do Gama, cidade a 40 quilômetros de Brasília. O trabalho de Polícia Militar é uma filosofia que perpassa todas as atividades de polícia, todas, desde aquelas mais repressivas até as mais preventivas. Então, assim, mas o que mais denota, o que mais aparece é o contato com a comunidade de casa em casa. Aqui em sala de aula, os agentes de segurança pública refletem sobre questões do dia a dia do policiamento comunitário. Na parte prática, eles visitam conselhos comunitários, delegacias e postos de atendimento para treinar as técnicas de mediação de conflitos. São desentendimentos entre vizinhos, desentendimentos entre pessoas da comunidade, entre comerciantes. Então, a gente tenta orientar a comunidade e instrumentalizá-la também para lidar com essas situações, que não necessariamente são ocorrências policiais. A polícia comunitária, ela mostra uma outra cara da polícia. A polícia, ela não atua só na repressão. Muito mais do que isso, ela vai atuar na prevenção. A população e a polícia, elas têm que atuar juntas. Isso a própria Constituição diz. A Constituição Federal estabelece que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E esse aprendizado não fica só com os participantes do curso. A proposta é que eles levem o que aprenderam para as unidades de origem e se tornem professores para que o conhecimento seja multiplicado de forma efetiva. Nós queremos uma polícia que faça valer os direitos da pessoa humana, sabendo que os policiais também são detentores desses direitos, como policiais e como sociedade. Então, trazer esta visão diferenciada é um ganho para a sociedade, sem dúvida nenhuma. A sociedade tem que ter na polícia um agente de promotor da paz. E a partir de hoje, estão abertas as inscrições para 200 mil vagas em 71 cursos à distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. As aulas vão abordar temas do cotidiano da segurança pública do país. O prazo vai até 18 de setembro. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Justiça. As Forças Armadas vão continuar a atuar no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Hoje foi assinada a renovação do decreto da garantia da lei e da ordem na região. Com a renovação do decreto, o Exército, o Marinha e a Aeronáutica vão permanecer dentro do conjunto de favelas do Complexo da Maré, no estado do Rio de Janeiro. As tropas que atuam com o poder de polícia podem, por exemplo, fazer prisões em flagrante. As Forças Armadas atuam no combate ao crime organizado no estado desde abril. É uma parceria que implica numa relação que respeita, onde se respeita a linha de comando de cada uma das instituições da área de segurança pública. Da parte do governo federal, eu tenho a reconhecer a qualidade da parceria. A qualidade da parceria que resultou também como uma experiência que nós podemos ter certeza que podemos aplicar. E no Rio Grande do Norte foi prorrogada por mais 180 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública. Os oficiais estão no estado, a pedido do governo local, e atuam em ações de perícia na região. A Igreja São Judas Tadeu, em Santa Catarina, e seis fortificações construídas nos estados do Pará, Maranhão, Roraima e Mato Grosso do Sul, foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Uma série de canhões associados aos fortes também recebeu título de Patrimônio Cultural do Brasil. O tombamento da Igreja de São Judas Tadeu faz parte dos projetos Roteiros Nacionais de Imigração, lançado em 2007 pelo IFA. Para discutir e trocar experiências sobre museus criativos, entre os dias 22 e 28 de setembro, vai ser realizada a primeira primavera dos museus. E o guia com a programação já pode ser conferido na página do Instituto Brasileiro de Museus. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. 389 cidades participam da primavera dos museus. E a programação pode ser consultada por esse guia online, por cidade, por região do país ou por instituição. Quem tem os detalhes e está ao meu lado é o presidente do IBRAM, Ângelo Osvaldo. Que tipo de atividades estão previstas durante essa programação da primavera dos museus? As mais variadas ações vão acontecer nos museus participantes. Nós vamos ter mais uma vez o campo museológico brasileiro em intenso trabalho, abrindo as portas dos museus para acolher a comunidade nessa celebração da primavera. É um momento de intensa movimentação na metade do segundo semestre, assim como aconteceu em maio, na metade do primeiro semestre, com a Semana Nacional de Museus. E o tema desse ano é museus criativos. O que vocês querem trazendo esse tema? Nós queremos exatamente provocar, instigar, fazer com que os museus sejam efetivamente criativos e estejam sempre buscando a inovação, a transformação, a mudança, a ruptura de padrões. O museu tem que ser dinâmico, o museu não é apenas um depósito de peças, de objetos, de obras. Na verdade, ele é um centro efervescente de cultura e o museu criativo, ele está sempre buscando uma maneira nova de atrair público e de interessar cada vez mais os visitantes. E o que esse guia online traz de informação para quem quiser visitar os museus nesse período da primavera dos museus? Pelo guia online, o visitante já vai conhecer todo esse universo que está ali à sua espera. Ele vai perceber as dicas mais importantes para fazer uma visitação bem detalhada, para conhecer em profundidade toda a riqueza que o museu oferece a ele. E se o museu é criativo, o espectador, o visitante, o participante, tem que ser criativo também, buscando o melhor para sair enriquecido da visita ao museu. Essa já é a oitava edição da primavera dos museus. Por que até agora esse evento anual já trouxe de avanços para a área cultural do país? Os museus ficam na expectativa da primavera de museus, assim como também da Semana Nacional em maio. Eles se preparam, organizam uma programação especial, estão todos atentos e a comunidade também. E nós temos já analisado os resultados que são muito expressivos, tanto para a dinâmica dos museus, os museus crescem, os museus ficam mais atuantes e participantes, como também para o público. Isso impacta na formação do público, na extensão do público e até na economia das comunidades nas quais os museus estão inseridos. Porque o turismo é incentivado, o artesanato também, a gastronomia, há uma série de fatores que acabam articuladamente com a movimentação dos museus, produzindo também resultados muito positivos para as cidades. Muito obrigada. Esta edição da Primavera dos Museus é realizada de 22 a 28 de setembro. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. A economia brasileira cresceu 1,5% no mês de julho, em relação ao mês anterior, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. É o maior resultado mensal dos últimos seis anos. O chamado índice de atividade econômica do Banco Central é considerado pelo mercado como uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto, o PIB. No acumulado dos últimos 12 meses até julho, o índice do Banco Central revela um aumento de 1,14% na atividade econômica brasileira. Como a gente divulgou nesta quinta-feira aqui no NBR Notícias, o Brasil criou no mês de agosto mais de 101 mil vagas de trabalho com carteira assinada. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged, a região nordeste se destacou com o maior crescimento na geração de postos de trabalho. Em agosto, todas as cinco regiões do país registraram crescimento no nível de emprego formal. A região nordeste criou pouco mais de 42 mil postos formais em agosto. O Ceará foi o estado da região que mais abriu vagas, cerca de 9.500. A região norte gerou mais de 8.100 postos de trabalho. O destaque ficou com o Pará, que abriu pouco mais de 5 mil vagas. Já no centro-oeste, foram abertas 8.110 vagas. Goiás se destacou, criando quase 3 mil postos formais de trabalho. No sudeste, foram criadas cerca de 32.500 vagas. O estado que mais criou empregos foi São Paulo. Só em agosto foram mais de 29.600. Na região sul, foram abertos cerca de 10.500 postos de trabalho. Santa Catarina foi o destaque. Foram praticamente 6.600 novas vagas criadas no estado. 907 mil alunos de todo o país vão participar amanhã da segunda fase da décima Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A competição é promovida pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e foi criada para incentivar o estudo da matemática e revelar talentos. E experiências de sucesso na educação básica podem ser premiadas. Estão abertas agora, até o dia 22 desse mês, as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil. Serão escolhidos 40 trabalhos, 8 por região do país. Podem concorrer professores da rede pública de ensino e de instituições comunitárias que mantêm um convênio com as redes públicas de educação básica. Todas as informações podem ser acessadas no site do Ministério da Educação. Mais de 98% das crianças e gestantes acompanhadas pelo Bolsa Família cumpriram as metas de saúde do programa nos primeiros seis meses do ano. A gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalva, que traz os detalhes para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O registro do acompanhamento e do cumprimento das condicionalidades de saúde das famílias que fazem parte do Bolsa Família é feito pelo Ministério da Saúde a cada seis meses. Para as crianças com até sete anos, a condicionalidade é que elas estejam em dia com o calendário nacional, além de ter peso e altura adequados para a idade. Para as gestantes, é que elas façam as consultas pré-natal e pós-parto. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Juliana Agat, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Juliana. Em números, o que significa que mais de 98% das crianças e das famílias que fazem parte de famílias do Bolsa Família no perfil saúde cumpriram as condicionalidades? Olá, boa noite. Bom, em números, significa que 5,2 milhões de crianças estão cumprindo a condicionalidade, estão com vacinação em dia e 206 mil gestantes estão com pré-natal realizado. Agora, por que é importante para o Poder Público ter essas informações do cumprimento das condicionalidades em mãos? Olha só, o acompanhamento das condicionalidades não tem como objetivo punir as famílias, mas sim identificar famílias que apresentam dificuldades em acessar os serviços sociais de saúde. Então, no caso, famílias que descumprem condicionalidades, elas podem identificar alguma inadequação do serviço público ou mesmo alguma situação de vulnerabilidade ou risco vivenciada pela família. Então, o monitoramento periódico é importante porque o Poder Público consegue chegar até essas famílias e identificar essas situações para que elas voltem a acessar os serviços básicos de saúde. E qual que é a orientação que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome dá a essas famílias para que elas cumpram as condicionalidades? Olha só, o objetivo central do programa Bolsa Família, ele tem a dimensão da transferência de renda, mas ele tem também o objetivo de reforçar o acesso aos serviços básicos de saúde e de educação. No caso da saúde, todas as famílias beneficiárias, elas recebem mensagem no extrato, alertando da importância de procurar o serviço de saúde a cada seis meses, que o acompanhamento é semestral e a gente também orienta as gestões municipais. Então, fica sempre o alerta para as famílias se dirigirem às unidades de saúde, porque o nosso foco é na prevenção e na promoção de saúde, e também para o Poder Público em busca dessas famílias para que a gente consiga garantir o acompanhamento de saúde e o acesso ao serviço público de saúde. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Obrigada também à nossa entrevistada. Boa noite. Já estão valendo as novas regras da modalidade compra com doação simultânea do Programa de Aquisição de Alimentos. Entre as medidas está a compra de produtos exclusivamente orgânicos. O biólogo João Pereira produz alimentos orgânicos em uma chácara, a 40 quilômetros de Brasília, há quatro anos. Ele não usa agrotóxicos nas plantações para respeitar o meio ambiente e melhorar a qualidade do alimento. A médio e longo prazo, sem dúvida, o sistema orgânico vai trazer milhares de benefícios para aquele agricultor e isso vai trazer satisfação na vida dele. E nada, não é o dinheiro que traz a alegria e saúde. É a satisfação, é o prazer. João está registrado no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O registro garante aos consumidores que a produção é limpa e sustentável. Com o certificado no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos nas mãos, os agricultores familiares vão poder participar da nova modalidade de compras do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que contempla alimentos orgânicos e também agroecológicos. Quando a gente tem muita produção, a gente pode estar usando o PAA para entregar produtos que, vamos dizer, passam do nosso mercado que a gente tem no dia a dia. Agora, para um produtor que está iniciando como orgânico ou como agricultor familiar agora, que não tem mercado, simplesmente o PAA pode ser a grande porta de entrada ao mercado. É o primeiro passo para o agricultor iniciar sua vida de profissional, de comercialização. A Companhia Nacional de Abastecimento, o Conab, já comprava produtos orgânicos e agroecológicos para o sistema de doação simultânea do PAA, mas sem separá-los da produção convencional com agrotóxicos. Agora, devem ser elaborados projetos específicos para a venda de orgânicos. Os produtos não podiam ser separados porque eles vinham junto com uma entrega que continham produtos orgânicos e produtos produzidos de forma tradicional. Então, agora, estamos separando, estamos dando condições para que os produtores orgânicos apresentem a sua produção e nós, da Conab, poderíamos pagar esse produto de forma melhor, de forma mais valorizada, porque eles estão separados daqueles produtos que são oriundos de uma produção convencional. Incentivar valores e práticas sociais que respeitem os direitos dos cidadãos. Esse é o objetivo do Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos. As inscrições vão até a próxima segunda-feira. Podem concorrer instituições públicas e particulares de educação básica e superior e secretarias estaduais e municipais de educação. Nesta edição, serão distribuídos R$ 100 mil em prêmios. As micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais no Brasil. Somente no ano passado, elas geraram cerca de 800 mil novos postos de trabalho. Com a nova lei do Super Simples, a expectativa é que este número aumente ainda mais. O SEBRAE estima que o Simples Nacional abrange 9 milhões e 100 mil empreendimentos no Brasil. O dono desse restaurante em Brasília fez opção pelo Simples Nacional há oito anos. Ele faz as contas e revela a economia no pagamento de impostos. Se você é optante pelo Simples, como é o nosso caso, nós temos uma carga tributária de 11% sobre a receita mensal. Não fosse isso, nós teríamos algo que oscila entre 19% a 20% da receita. Essa diferença de 8 a 9 pontos percentuais, muitas vezes pode ser a diferença entre uma empresa fechar no azul ou fechar no vermelho. Com mais dinheiro em caixa, a gestão do restaurante, que tem 26 funcionários, melhorou. Foi possível até contratar uma empresa especializada em higiene e boas práticas. Ao pagar menos impostos, as micro e pequenas empresas têm lucro, contratam serviços e empregam pessoas. Fazem a economia do país girar e colocam em prática um ciclo virtuoso. Isso vale para o Simples Nacional e também para o Super Simples, que a partir do ano que vem vai incluir parte do setor de serviços que estava fora do sistema. Todo brasileiro vai acabar se beneficiando direto ou indiretamente, seja com a geração de empregos, com carteira assinada. Essas empresas, elas passam a ter acesso a crédito e passam a comprar mais. Isso vai fazer que nós tenhamos uma maior movimentação financeira, uma melhoria nos nossos indicadores, no PIB. As micro e pequenas empresas têm impacto na economia e também na administração pública. Com uma carga tributária menor, as empresas se formalizam e a arrecadação aumenta. Toda vez que você criou uma simplificação no processo, a arrecadação aumenta, porque você aumenta a formalização. Quem estava trabalhando por fora, passa a trabalhar por dentro. Está aí o MEI, um grande exemplo. Nós temos aí esses informais, são mais de 10 milhões no Brasil de informais. 4 milhões já se registraram. E eu pergunto, essa arrecadação não existia e passou a existir a arrecadação para a Previdência, para a Prefeitura, onde ela está. Mesmo que ele pague pouco, né? Então, a tese é a seguinte, quando todos pagam menos e de forma fácil, o governo arrecada mais. O Super Simples vai incluir 142 atividades ligadas à área de serviços no sistema de tributação simplificada. Com isso, médicos, corretores, escritórios de advocacia e outros profissionais podem aderir e passar a pagar menos tributos com menos burocracia. Assunto da nossa próxima reportagem sobre o Super Simples, que você vai conferir aqui na próxima semana. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!